Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. Amigo ouvinte, que alegria aqui retornar aos microfones da Rádio Rio de Janeiro, neste programa Evangelho e Vida, onde aqui refletimos sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, à luz dessa doutrina que tem possibilitado a oportunidade de observarmos melhor, com mais profundidade, os ensinamentos de Jesus. Esses ensinamentos que não são, ou melhor falando, não foram para aquele tempo, mas são ensinamentos que representam conteúdo para toda a nossa vida e todas as nossas existências. Jesus é daqueles Espíritos que, como todos nós, que fomos criados simples e ignorantes, ele também o foi, só que ele alcançou um estado de identificação com o Criador, passou por um processo de milhares e milhares e milhares de séculos, em tempos que não fazemos ideia, e alcançou essa estatura, aquilo que o Espiritismo chama de processo de depuração, quando o Espírito ultrapassa todos os limites do processo evolutivo e alcança a consciência da sua própria natureza e se identifica com o seu Criador, não para se diluir como uma gota no oceano, ao contrário, tendo plena consciência da sua individualidade, mas está, ou passa a estar, numa situação em que o pensamento divino, ele é possível compreender de forma diferente, e a ação do próprio Criador, de forma direta e objetiva, alcança uma consciência como o de um Espírito puro, como no caso Jesus. Existem, claro, milhares de outros Espíritos no mesmo estado que ele, mas nós só conhecemos a Jesus. Eu nem diria que conhecemos tanto assim, porque acho que a nossa grande dificuldade é exatamente conhecer Jesus na sua profundidade, conhecer Jesus a partir dos seus ensinamentos, a partir da orientação que ele trouxe para nós, que nos ajuda e continuará a nos ajudar a alcançar exatamente a mesma estatura em que ele alcançou, ou seja, o mesmo estado de evolução espiritual que ele se encontra há muito e muito tempo. Ele caminha conosco, é claro, como ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos ciclos, como encontramos em algumas traduções bem orientadas, porque a ideia é exatamente essa. A vida está vinculada a um ciclo evolutivo, e é neste sentido que ele diz ciclo, mas também, é claro, podemos entender exatamente assim na tradução mais comum, onde se fala séculos, que também tem a ver com o ciclo. Então, quando a gente encontra alguém com esta disposição, essa afetividade, esse empenho que ele tem por nós, é algo assim que nos comove, nos atrai, porque ele é desses seres que, naturalmente, tem um poder de atração muito grande, mesmo que a gente não o compreenda profundamente. E aqui nos encontramos para refletir sobre um ponto de estudo proposto aqui pelo Evangelho segundo o Espiritismo, hoje, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, e buscando um pouquinho, um sentido, tentando encontrar um sentido mais próximo da etimologia dessa palavra, recorrendo aqui ao auxiliar, o grande auxiliar da atualidade, que é a internet, a gente encontra aqui a palavra misericórdia tendo uma origem latina, e é formada pela junção de miserere, ou seja, ter compaixão, e cordis, coração. Então, ter compaixão do coração significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. E aqui a gente inicia um pouco, né, exercitando o nosso pensamento a respeito dessa palavra, que é mais do que uma palavra, porque ela tem um sentido próprio, ela tem um sentimento, que é o que move a gente em relação ao nosso olhar por conta das outras pessoas. E talvez aquilo que a gente também deveria sentir a respeito de si mesmo, mas não no sentido egoístico, mas para entender que todos nós temos dificuldades, e por conta dessas dificuldades, nós devemos olhar as dificuldades alheias de uma maneira um tanto diferente do que muitas vezes nós o fazemos. O Carlos Juliano Torres Pastorino, fazendo um comentário a respeito dessa passagem bíblica, que também consta do Sermão da Montanha, Pastorino diz o seguinte, fazendo uma citação do apóstolo Paulo, na Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12, que aqueles que se revestem das entranhas de misericórdia, é como se refere o pastorino, a esse comportamento, a essa atitude de alguém diante de outro, naquilo que o outro apresenta, é quando a gente para para pensar no sentido da palavra perdão. Quando a gente percebe que o outro e nós temos a mesma essência, e diante das dificuldades que a vida oferece, porque a gente, como comentava ainda há pouco, todos nós passamos pela fieira do processo evolutivo para alcançar um dia o estado de perfeição. Mas passando por esse processo, nós encontramos e nos deparamos com muitas e muitas dificuldades. Daí a necessidade da reencarnação, desse instrumento pedagógico que nos possibilita alcançarmos um dia esse estado, nos devolvendo, nos dando a oportunidade de novo, através dessa lei divina, de retomar a existência e desenvolver aspectos, descobrir circunstâncias, valores, sentimentos, construir comportamentos que sejam de acordo com essa busca interior, com esse sentido próprio que, no fundo, buscamos todos para entender como é que funciona todo esse mecanismo. E eu escolhi aqui, para podermos comentar um pouquinho mais a respeito de um texto de Kardec, nesse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Bem-aventurados os Misericordiosos, o item 7 e o item 8, cujo nome é O Sacrifício Mais Agradável a Deus. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrares aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. A gente encontra essa passagem no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Ou seja, também no Sermão da Montanha, onde encontramos exatamente a bem-aventurança dos misericordiosos. E Kardec, que trouxe esse texto para a nossa reflexão, ele faz o seguinte comentário. Quando Jesus disse vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos, que antes de pedir perdão ao Senhor é preciso que se perdoe aos outros e que se algum mal tiver feito contra um irmão é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável porque proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito. Quando Jesus disse vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos, que antes de pedir perdão ao Senhor é preciso que se perdoe aos outros e que se algum mal se tiver feito contra um irmão é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável porque proveniente de um coração puro de qualquer pensamento. Ele materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece prendas materiais pois que espiritualizou o sacrifício mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo sua alma a Deus deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor deve deixar lá fora todo sentimento de ódio e de animosidade todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras deixai ali a vossa oferta diante do altar e ide vos reconciliar primeiro com o vosso irmão se quereis ser agradável a Deus. E aí a gente vê no sentido que Kardec propõe para nós o que seria o sacrifício mais agradável a Deus. Então fazer alguma coisa de ordem material deixar alguma coisa nesse sentido num determinado lugar que consideramos sagrado isso é respeitável para todas as pessoas que entendem a importância desse comportamento. Só que a questão é antes como está o teu coração em relação às outras pessoas. Como está o seu olhar diante dos erros cometidos ou dos erros cometidos pelas outras pessoas. E aí a gente vai percebendo o que é mais profundo e o que traduz melhor com um olhar espiritual ou mais espiritualizado a respeito de um tema como esse que consideramos muito significativo. ou na atualidade a gente percebe ainda a grande dificuldade das pessoas na convivência com os outros. Na dificuldade que temos em dividir os nossos espaços. Na dificuldade que temos em olhar para o outro e enxergar nele o bem além do mal que enxergamos. E talvez mais de perceber que o bem talvez seja maior do que os erros que os outros cometem. E de fazer aquela comparação de trazer o olhar de volta para si próprio e perceber em si mesmo se a gente não possui ou tem um comportamento igual ou ainda pior do que aquela pessoa que a gente está ali estabelecendo um senso de juízo um julgamento que pressupõe muitas vezes uma condenação porque a gente faz o julgamento nesse sentido. Essa palavra comumente leva a gente a essa circunstância. quando poderia levar a gente somente a estabelecer um senso de compreensão aquilo que a gente chama de estado crítico ou seja onde a gente separa para distinguir como diz o sentido dessa palavra observa aquilo que é correto aquilo que não é aquilo que está mais acertado daquilo que é menos acertado apenas para entender aquele momento mas não para julgar não para fechar a questão porque cabe aquele que realmente tem condições de o fazer e aí como no caso o próprio Deus o próprio Criador ele que pode tem condições de julgar Jesus dizia que podia julgar mas não o fazia vejam queridos irmãos amigo ouvinte Jesus tinha esse poder mas não o fazia porque ele entendia que as pessoas elas estão no processo de desenvolvimento de aprimoramento é claro que existem leis as chamadas leis morais assim como existem as leis que os homens criaram para que a gente construa uma sociedade o mais próximo possível do equilíbrio então neste mesmo sentido existem as leis espirituais que regem todo o universo e que elas estabelecem o equilíbrio nesse universo e diante dessa lei a gente aí ao cometermos um agravo um erro um crime que seja a gente vai ser punido com o objetivo de fazer com que a gente preste atenção fazer com que a gente modifique o nosso caráter ou seja aquilo que marca a nossa marca mais profunda aquilo que está presente que é justamente o nosso caráter então é por isso que necessitamos da reencarnação por isso que necessitamos de tempo para podermos perceber isso e desenvolver todas essas possibilidades então quando a gente pensa em relação à figura do nosso semelhante do próximo do outro da outra pessoa e quando a gente encontra motivo para observar como a gente se relaciona com a nossa intenção de alcançar o estado do sagrado como chamamos um estado de religiosidade ou talvez melhor falando de espiritualidade a gente aí é levado ou convidado a olhar para si mesmo e perceber se o sacrifício que faríamos realmente agradaria ao criador se esse sacrifício é apenas o cumprimento de algumas questões que achamos importantes como objetos ou mesmo com orações muitas vezes mas sem antes verificar qual o nosso sentimento em relação às outras pessoas aí a coisa começa a ficar diferente muitas vezes começa a complicar para o nosso lado um outro texto que Kardec comenta é a respeito do argueiro e da trave no olho que é uma outra passagem bíblica onde Jesus chama a nossa atenção onde a gente às vezes percebe o argueiro ou o cisco que está no olho da outra pessoa mas não percebe a trave que está no nosso justamente por conta dessa nossa dificuldade de olhar para si mesmo muitas vezes temos o receio o medo de olhar para dentro de nós e reconhecer a escuridão que existe ali eu me lembro muito de um psiquiatra chamado Carl Gustav Jung onde ele aconselhava as pessoas de forma muito objetiva a olharem para si mesmas a importância disso olhar para a sombra como ele chamava o arquétipo sombra esse modelo primordial que envolve os conteúdos que estão dentro de nós no nosso profundo no chamado inconsciente ou seja para dar uma ideia falando no sentido didático quando a gente olha para a sombra que existe em nós esse olhar é como se fosse a luz que ilumina esse conteúdo que está sombreado obscurecido e isso ajuda a gente a estabelecer um senso de ordem de organização onde a gente pode passar a decidir se aquele conteúdo que estamos ali nos deparando com ele se ele precisa continuar a existir dentro de nós ou se a gente pode fazer uma limpeza uma organização mas é importante que a gente substitua uma coisa por outra se tiramos um queremos tirar um comportamento nocivo dentro de nós mas é preciso que a gente coloque no lugar um comportamento menos nocivo na verdade o ideal seria um comportamento não nocivo porque senão a gente acaba retornando àquela circunstância a gente vai precisar de alguma coisa e vamos buscar encontrar o que? aquilo que é nocivo por isso é preciso que desenvolvamos uma uma virtude ativa como ensina o próprio Jesus e como ensina também Allan Kardec nas páginas preciosas da doutrina espírita o trabalho de Kardec é um trabalho incrível onde ele ajuda a gente a repensar a respeito da vida eu me lembro muito querido amigo ouvinte do Herculano Pires um grande trabalhador um grande confrade onde nas suas obras ele chama atenção exatamente para essa circunstância do codificador de nos auxiliar a encontrar e a modificar muitas vezes a maneira como a gente olha para a vida e ele faz uma comparação a obra de Kardec exatamente como a que ele faz em relação ao trabalho de Jesus e aqui eu não estou comparando a figura de Jesus e de Kardec mas sim porque na verdade Kardec é discípulo do Cristo é discípulo de Jesus é o discípulo dos tempos modernos adaptado às condições do desenvolvimento científico e dando para a gente um sentido pedagógico então ambos se utilizam de conteúdos para que a gente possa olhar para a vida para nós e para as circunstâncias de uma maneira diferente e aí o comentário em relação a quando Jesus falava da massa do bolo ou da massa do pão do fermento que altera a massa então o ensinamento de Jesus a doutrina de Jesus assim como a doutrina espírita elas alteram a massa ou seja dão para a gente uma modificação do nosso olhar diante da vida das coisas das circunstâncias para que a gente possa avaliar melhor a nossa própria conduta os nossos valores os nossos sentimentos eu acho que um texto como esse aqui que fala do sacrifício mais agradável a Deus faz a gente pensar leva a gente exatamente para esse caminho ensinou repetindo aqui mais um trechinho ensinou que o sacrifício mais agradável a Deus ao Senhor é um dos próprios ressentimentos que antes de pedir perdão ao Senhor é preciso que se perdoe aos outros e que se algum mal se tiver feito contra um irmão é necessário tê-lo reparado que coisa interessante quando a gente passa a olhar sob esta ótica porque a tendência humana muitas vezes é colocar-se como vítima e claro que sabemos que muitas vezes o somos mesmo mas quando a gente pensa no sentido da reencarnação aí a coisa começa a mudar de figura quando a gente lembra que no passado é possível que tenhamos cometido erros gravíssimos então lá no passado nós fomos o algoz se hoje somos vítimas então não cabe a revolta cabe a confiança em Deus a nossa busca através da prece da reflexão na busca da compreensão da circunstância para que a gente possa superar o quadro o momento e ao mesmo tempo onde a gente passa a aceitar mesmo que a gente não concorde porque ninguém quer sofrer ninguém tem prazer necessariamente em sofrer mas a aceitação é compreender que aquilo tem um sentido tem um motivo e se foi alguém que cometeu contra nós ele hoje está cometendo um erro que no futuro ele vai ter que reparar de alguma maneira e não cabe a gente a julgá-lo a fechar a questão e aí a gente vivendo circunstâncias semelhantes a gente estaria realmente dando um passo gigantesco no nosso processo evolutivo na nossa aquisição no nosso amadurecimento espiritual e alcançando estados onde a gente vai poder compreender coisas mais profundas ainda e aí a gente vê mais do que nunca a importância de entender mais perfeitamente qual seria o sacrifício mais agradável a Deus aqui a gente tem uma estrutura trazida pelo Allan Kardec para que a gente faça as devidas comparações na nossa existência diante daquilo que sentimos em relação às outras pessoas aquilo que o Kardec chamou no texto aqui de ressentimentos é algo que envenena a nossa vida a nossa existência e traz grandes sofrimentos para nós daí então a gente repetir com Jesus bem-aventurados os misericordiosos ou aquele que se revestem das entranhas de misericórdia como diz Paulo de Tarso na epístola aos Colossenses então querido irmão aqui permanecemos no dia de hoje deixando aqui essas reflexões para todos nós para que esses ensinamentos possam nos ajudar a superar as nossas dificuldades muita paz a todos a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida Música 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 Música